Joelho Joelho Hoje pode chover Hoje pode chover Estou assistindo TV Estou assistindo TV Quero ver mais TV Quero ver mais TV Que grande ideia Que grande ideia Isto se encaixa bem Isto se encaixa bem Eu não nasci ontem Estou deprimido Estou deprimido Eu odeio sua coragem Eu odeio sua coragem Eu odeio sua coragem Deixe-me ver Deixe-me ver Não conte a ninguém Não conte a ninguém Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Me escute Me escute Você não concorda Você não concorda Você não concorda Está delicioso Está delicioso Eu fico com ela. O café me acorda. É um dia terrível. Eu não gosto disso. Como está o tempo? Olho. Olho. Boca. Boca. Eu lhe disse que sim. Eu lhe disse que sim. Não posso evitá-lo. Não posso evitá-lo. Não pegue no ganhar. Não pegue no ganhar. Tenho que ir agora. Tenho que ir agora. Como você quer pagar? Como você quer pagar? Eu lhe disse que sim. Eu juro. Eu juro. Boa tentativa Boa tentativa Muito bem feito Muito bem feito Quão devagar? Quão devagar? Você é meu Você é meu Não faça isso Não faça isso Tenha um coração Tenha um coração Eu vivo para comer Eu vivo para comer Pare de brincar Pare de brincar Entendido Entendido Eu amo doces Eu amo doces Eu amo doces Está feito com Está feito com Está feito com Eu moro doces Eu moro em Seul Eu moro em Seul Está no passado Está no passado Está no passado É muito vistoso É muito vistoso É muito vistoso Só um irmão Só um irmão Só um irmão Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Legal Esta é uma gravação Esta é uma gravação Esta é uma gravação Esta é uma gravação Tudo bem entrar? Eu estou cansado. Onde isso aconteceu? Tudo funcionou bem. Vai estar quente hoje. Eu vou buscá-los. Eu vou buscá-los. O que você vai tentar? Você vai ajudar lá? Você vai ajudar lá? 80 Digital Eu só estou olhando. Eu só estou olhando. Forte Forte Ao vivo Ao vivo Saudade de você Saudade de você Queda Queda Estou tão feliz em vê-lo Estou tão feliz em vê-lo Quanto é isso? Quanto é isso? Não é culpa sua Não é culpa sua Não é culpa sua Que dia é hoje? Que dia é hoje? Então de onde você é? Então de onde você é? Eu entendi Eu entendi Eu entendi Não chore Não chore Não chore Encontrei-te Encontrei-te Estou com sono Estou com sono Estou com sono É complexo É complexo É complexo Deixe com sono 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 Mais uma mão 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 Não desista. Ele me deixou louco. Depende do tempo. Eu sei muito disso. Noutra hora. Eu esbarrei nele. Eu esbarrei nele. O que há de novo? Isso me deixa louco. Isso me deixa louco. Déf se casou. Déf se casou. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Quando chega o avião? Quando chega o avião? Você entende? Você entende? Perdi o trem. Perdi o trem. Eles já a conheceram? Eles já a conheceram? Como é o tempo? Como é o tempo? Algo está queimando. Algo está queimando. Como é que ele é? Como é que ele é? Você já me disse. Você já me disse. Algum irmão ou irmã? Algum irmão ou irmã? Tami não come muito. Tami não come muito. O que você vai beber? O que você vai beber? É bastante simples. É bastante simples. Muitos. Muitos. Já são oito. Já são oito. Isto é um desastre. Isto é um desastre. Eu não posso te ouvir. Eu não posso te ouvir. Eu sou Max. Onde você nasceu? Onde você nasceu? Onde você nasceu? Será feito. Será feito. Eu quero você. Eu quero você. Eu me sinto azul. Eu me sinto azul. Sua galinha. Sua galinha. Sua galinha. Metade e metade. Metade e metade. Você teve sorte. Obrigado. Sim. Obrigado. Você teve sorte. Você teve sorte. Você teve sorte. É bem fácil. É bem fácil. É bem fácil. Sim, isso é meu. Sim, isso é meu. Você me decepcionou. Você me decepcionou. Não me envolva. Não me envolva. Há uma chance. Há uma chance. Bife Salisbury. Bife Salisbury. Como eu chego lá? Como eu chego lá? Vai demorar muito? Vai demorar muito? Eu moro no Canadá. Eu moro no Canadá. Quando sai o ônibus. Quando sai o ônibus. A pizza é a maior. A pizza é a maior. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. A ser continuado. A ser continuado. Eu volto mais tarde. Eu volto mais tarde. Eu estou com pressa. Eu estou com pressa. Ensine. Ensine. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Deixe-me verificar. Deixe-me verificar. Onde devemos comer. Onde devemos comer? Onde devemos comer? O preço inclui seguro? O preço inclui seguro? Acertei o jequote. Acertei o jequote. Acertei o jequote. Sobre quando? Sobre quando? Você faria isso? Você faria isso? Voltarei em breve. Deixe-me verificar. Voltarei em breve. Pegue um. Pegue um. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Eu ouço você. Eu ouço você. Sempre. Sempre. Eu nego isso. Eu nego isso. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Até breve. Até breve. Mas eu gosto dele. Mas eu gosto dele. Que alívio. Que alívio. Eu parei de fumar. Eu parei de fumar. Eu sou de Taiwan. Eu sou de Taiwan. Do que se trata? Do que se trata? Absolutamente não. Absolutamente não. É aceitável. É aceitável. É aceitável. Pode ser falso. Pode ser falso. Pode ser falso. Fique longe de mim. Fique longe de mim. Você mudou. Você mudou. Eu não posso evitar. Eu não posso evitar. O que você vai ter? O que você vai ter? Eu estou constipada. Eu estou constipada. Onde fica o camarim? Onde fica o camarim? O tempo está acabando. O tempo está acabando. Eles chegaram ontem. Eles chegaram ontem. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Que vergonha para você. Que vergonha para você. Que bela cidade. Que bela cidade. Está enevoado. Está enevoado. Seja rápido. Seja rápido. Indo para baixo. Indo para baixo. Que lindo. Que lindo. Você vende pilhas? Você vende pilhas? Foi o destino. Foi o destino. Minha filha está aqui. Minha filha está aqui. Você tem um compromisso? Você tem um compromisso? Estou emocionada. Estou emocionada. Estou emocionada. Está nevando. Está nevando. Estou surpreso. Estou surpreso. Estou surpreso. Não é problema. Não é problema. Eu parei de beber. Eu parei de beber. Eu parei de beber. Perdeu alguma coisa. Perdeu alguma coisa? Perdeu alguma coisa? Devemos despedi-lo. Devíamos despedi-lo. Quando é que chegamos? Quando é que chegamos? Esse filme foi ótimo. Esse filme foi ótimo. Dê-me uma mãozinha. Dê-me uma mãozinha. Nós gostamos muito. Nós gostamos muito. Eles vêm esta noite. Eles vêm esta noite. Quinhentos. Quinhentos. Cabelos. Cabelos. Perna. Perna. Ele está bastante bem. Ele está bastante bem. Você foi para o Louvre? Você foi para o Louvre? Somos quatro. Somos quatro. Somos quatro. Que tal uma bebida? Que tal uma bebida? Que tal uma bebida? Que tal uma bebida?